Oi, gente! Hoje eu vou ter mais um bate-papo aqui com vocês de um assunto que eu comecei a falar lá nos stories e rendeu bastante, assim, eu vi que vocês gostaram de conversar sobre isso e eu achei que seria um tema muito legal pra trazer aqui pro YouTube pra gente poder refletir mais e aprofundar mais nisso, né? Porque eu tô tentando trazer mais vídeos, assim, de bate-papo aqui pro YouTube. Eu acho que é uma ótima forma da gente interagir, de eu poder compartilhar com vocês um pouco a forma como eu vejo o mundo e também pra gente crescer juntas, né? Durante esse ano de 2019, eu comecei a trilhar um caminho de autoconhecimento que tem me ajudado muito a amadurecer. E eu quero muito isso pra vocês também, sabe? Por isso que eu quero trazer mais vídeos, assim, pra gente conversar, pra vocês também crescerem e amadurecerem. E eu espero poder ajudar vocês com isso. E o tema que eu quis trazer hoje é o seguinte. Esses dias eu tava pensando que uns anos atrás, né, quando eu comecei o blog, lá em 2012, eu era apaixonada por fotografia e por escrita, né? Eu amava escrever. Então eu escrevia vários textos, assim, pro blog. Sei lá, se eu tava me sentindo de algum jeito, eu depositava isso num texto, né? Me expressava através da escrita. E até mesmo, assim, na época da escola, eu lembro que eu gostava muito de fazer poesia. Eu amava fazer aquela poesia ali com rimas. Eu achava tudo isso muito bonito e legal de fazer, sabe? Eu sempre gostei. E aí, com o blog, eu escrevia bastante, escrevia muitos textos. E sempre foi algo que eu gostava muito. E eu também amava fotografar. Eu era apaixonada por fotografia. E eu gostava de tirar foto das coisas, né? Eu tinha a câmera, então eu levava a câmera pra todo lugar que eu ia. Eu tirava foto da natureza, do sol, do céu, do sol, plantas. Gostava muito de tirar foto das pessoas também, fotos espontâneas. Era algo que me fazia estar presente nos momentos, assim. Era algo que me fazia ter um olhar atento pra minha realidade, pras coisas que estavam ao meu redor. Me fazia enxergar as coisas com mais beleza. Eu conseguia reparar mais nas coisas belas da vida. E até a observar mais a expressão das pessoas, né? Porque se eu tava num lugar, eu gostava de tirar fotos espontâneas, fotos que demonstrassem um pouco da emoção, do sentimento daquele momento, né? Enfim, a fotografia pra mim era uma arte mesmo. Não era só um trabalho, né? Como é hoje. Hoje eu amo foto, mas eu faço foto pro Instagram, foto minha, foto de produto, foto de detalhe. Claro, tiro foto de natureza, enfim. Mas antes eu tinha um olhar muito atento. Mas sobre isso de enxergar a beleza das coisas, de ter um olhar mais atento, enfim, é um tema pra um outro vídeo que eu ainda quero fazer. Mas refletindo esse dia sobre isso, eu percebi que eu parei de fazer isso, né? Eu escrevia muito, eu gostava muito de escrever, e eu simplesmente parei. Não porque eu quisesse, ou enfim. Mas por vários fatores, né? Assim, o YouTube veio com tudo, então eu comecei a gravar, a falar, muito mais do que escrever. Claro que pra fazer um vídeo, muitas vezes a gente faz um roteiro, né? Enfim. Mas não é como escrever um texto, né? Você ali parar, tirar um tempo, expressar aquilo que você quer passar, enfim. É totalmente diferente. Enfim, mas aquilo de parar e me expressar através da escrita, que era algo que eu amava fazer, eu simplesmente parei. E eu quero começar a colocar isso em prática de novo. A fazer legendas mais longas nas fotos, tentar me expressar o que eu tô sentindo, o que eu tô vivendo através de texto, poesia, sei lá, e passar isso pra vocês. Quero muito retomar isso. E isso era algo, gente, sinceramente, me fazia ver muito sentido na vida. Eu não sei explicar. Me fazia crescer também, sabe? Outra coisa que eu gostava muito de fazer era ler. E eu lia muita história, eu lia muita poesia, era algo que eu gostava muito. E eu também parei. Ultimamente, os livros que eu leio não são mais de histórias, sei lá, de romances, histórias fictícias, histórias que trabalham a minha criatividade, que me fazem imaginar as coisas. Claro, só de você ler um livro, você já imagina muita coisa, porque você tá lendo, então você tem que imaginar cenas e tudo mais. Mas sabe essa coisa de pegar, sei lá, uma história de romance, e imaginar como é a vida daquele personagem, o que ele sentiu na hora, sabe esse tipo de coisa, que tem muito a ver com arte mesmo? Isso é algo que eu parei de fazer, que eu amava fazer, e que eu vejo o quanto me ajuda a ver mais a beleza da vida, me ajuda a colocar mais cor na minha vida. Entende? A fotografia também, do mesmo jeito, né? Eu via como uma arte mesmo. E o que eu quero que vocês reflitam é o seguinte, o que você gosta de fazer? O que é aquela coisa, assim, que você faz e que te ajuda a ver mais beleza na vida, a ver mais cor, que te dá um novo ânimo, assim? Aí eu perguntei, né, nos stories, qual que era, sei lá, um hobby de vocês, uma coisa que vocês gostavam de fazer. E eu recebi várias respostas, né, de hobbies, de esportes, atividades físicas, né, tem pessoas que fazem caminhada e que vão observando as coisas ao redor e que aquela caminhada pela manhã faz a pessoa ter mais ânimo pro dia inteiro. Tem pessoas que gostam de ir no teatro, assistir uma peça, ouvir uma orquestra de música. Ou então um instrumento musical, né, eu lembro de uma seguidora que falou que toca piano. Ou então se você aí toca algum outro instrumento, né, eu acho que o instrumento musical nos ajuda muito a ter esse contato, assim, com a arte. Uma coisa que você gosta de fazer. E o que eu quero também que vocês entendam é que nem todo mundo tem um hobby. Não é todo mundo que tem uma coisa diferente, né, nossa, eu amo surfar, eu amo acampar, eu amo jogar tal coisa. Não, nem todo mundo vai ter um hobby. Mas às vezes tem uma coisa que você faz que te ajuda a mexer com esse lado, sabe, de você conseguir ver a beleza da vida, de você conseguir criar algo e de você estar mais presente também na sua realidade. E eu lembro que isso de eu gostar de foto, de gostar de escrever, era algo que era muito forte, assim, da minha personalidade. Isso me fazia ser muito autêntica. Por isso que quando eu criei o blog, eu coloquei o nome Apenas Ana. Porque ali eu colocava tudo aquilo que eu amava fazer. Eu amava fazer foto, eu amava escrever. E tudo aquilo era muito da minha personalidade, muito do que eu sou. Então, aquilo que você gosta, aquelas coisas que você gosta de fazer, músicas que você gosta de ouvir, estilos de filmes, né, que você gosta de assistir, enfim, tudo isso faz parte da sua personalidade, faz parte de quem você é. E às vezes a gente vai levando a vida tão no automático que a gente nem sabe mais as coisas que a gente gosta. Se alguém te perguntar que música que você gosta de ouvir, você nem sabe. Esses dias eu tava pensando nisso. Se alguém me perguntasse que tipo de música que eu gosto de ouvir, gente, eu nem sei. Porque muitas vezes eu vou ali e boto no Spotify aquilo que já tá tocando mesmo, mas eu nem sei se é o que eu mais gosto de ouvir. Isso foi interessante, que eu até comecei a pesquisar umas músicas diferentes, assim, e olha o que vocês verem, gente. Eu comecei a ouvir música francesa. Eu não sei falar francesa, eu não entendo nada de francesa, mas eu sempre gostei do ritmo, da melodia, assim, das músicas. E eu gosto da língua também, da pronúncia. Ó pra você ver, gente, que loucura. E aí eu comecei a ouvir músicas francesas, aí eu pesquisava a tradução e eu buscava umas que tinham umas letras mais bonitas, que me faziam imaginar uma história. Enquanto eu ouvia essas músicas, eu olhava pra minha vida, eu olhava pros elementos de decoração que eu tenho aqui no cantinho, que tem a ver comigo também, já pode ser assunto pra um outro vídeo. E eu ia olhando e via que tudo fazia sentido, sabe? Tudo era coerente com quem eu sou. E é isso que eu quero que vocês busquem. Essa música que você ouve, faz sentido na sua vida, assim? Faz sentido com quem você é? Você se diverte ouvindo essa música? Ou você se acalma ouvindo ela? Essa música te traz um sentimento bom ou não? Você tá ouvindo por ouvir? Às vezes o estilo musical não tem nem a ver com o seu estilo mesmo. Então são coisas, assim, simples, mas que quando a gente para pra pensar, a gente vai aprendendo a moldar a nossa personalidade. E quando a gente vai definindo os nossos gostos pessoais, as coisas que a gente gosta de fazer, as coisas que a gente gosta de ouvir, os lugares que a gente gosta de ir, isso também é algo muito importante, um esporte que a gente gosta de fazer, um livro que a gente gosta de ler. Quando a gente vai descobrindo os nossos gostos, a gente vai descobrindo quem a gente é e a gente vai amadurecendo, sabe? Uma criança, ela não sabe muito bem o que ela quer, né? Os pais têm que dar uma direção ali, né? Mostrar um caminho porque a criança, ela não sabe, ela aprende. E às vezes, a gente já tá na vida adulta e não sabe mais escolher, não sabe mais qual que é o nosso gosto, porque muitas vezes a gente nem sabe quem a gente é. É isso que eu quero que vocês reflitam também. Definir os seus gostos pessoais é tudo, sabe? Eu acho que é legal até quando você tá numa roda de amigos, pra vocês trocarem os interesses, você dá dica de livro, de filme, faz de você também uma pessoa mais interessante. Isso pode ser, sei lá, uma música, um livro, uma atividade física, né? Um esporte, um lugar que você frequenta, desenho, pintura, enfim, qualquer atividade que às vezes a gente vai vivendo tão no automático, já não sabe nem mais quem a gente é. E aí a gente acaba se tornando uma pessoa sem personalidade, assim, que vai na onda de todo mundo e se deixa levar muito fácil. E muitas vezes a gente vai deixando de apreciar e contemplar a beleza da vida. Muitas de vocês me pedem dicas sobre autoestima e uma dica, assim, fantástica pra você ter autoestima é você ter coisas em você que te faça ser uma pessoa estimada. E uma pessoa estimada é uma pessoa interessante, uma pessoa que tem gostos definidos, sabe? Quando a gente encontra uma pessoa que sabe muito bem o que ela gosta, que tem ali interesse por algum livro específico, aquela pessoa ela se torna interessante, a gente quer descobrir mais sobre ela, quer conversar, ser interessada pelas coisas ao seu redor, sabe? E além de você poder conversar com seus amigos sobre esses seus gostos pessoais, você pode conversar com outras pessoas e fazer novos amigos. É muito legal quando a gente faz um novo amigo por causa de algo que a gente tem em comum, um gosto pessoal. E geralmente são amizades que se tornam muito fortes, né? E aí vai gerando um vínculo ali porque você tem uma conexão, você se identifica com aquela pessoa, com o gosto daquela pessoa. Por isso que ter os nossos gostos definidos, né? Não definidos no sentido de eu tenho esse gosto e nunca vai mudar. Não nesse sentido, mas no sentido de você saber o que você gosta ali. Recentemente eu comprei alguns livros também, comprei livros de histórias, de romances, de poesia que eu quero começar a ler e retomar isso daí que era algo que eu gostava muito de fazer e isso tem me dado um ânimo, assim, eu não sei explicar. Enfim, eu posso ir compartilhando mais sobre isso com vocês. Carro de som, na cidade de vocês também tem carro de som? Hambúrguer, batata frita, hum, isso eu gosto, hein? Isso faz parte dos meus gostos. Clica aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos que vão sair por aqui, de bate-papo, enfim, eu tô com várias ideias, várias coisas que eu quero conversar, inclusive dentro desse vídeo eu queria ter aprofundado em outras coisas, mas eu acho que fica melhor a gente falar num próximo vídeo. Não esqueçam de me contar aqui nos comentários quais os gostos pessoais de vocês, vamos interagir aqui e é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!